Recentemente o pessoal do Portal Wiz me convidou pra fazer uma entrevista, eles estavam fazendo uma matéria sobre salas de cinema, a mudança das salas de cinema de rua para salas de cinema de shopping e tal, e a minha opinião é um pouco fora do convencional, do que a gente costuma ouvir dos críticos de cinema, dos cinéfilos, então eu resolvi gravar essa entrevista que a Clara Valdiviezo fez comigo e eles fizeram uma matéria pra postar lá no site do Portal Wiz, então assiste esse trechinho aqui dessa entrevista que eu gravei pra vocês e depois confiram lá a matéria completa que tá muito legal. Eu tava lendo um pouquinho sobre a história das salas de cinema de São Paulo e o que eu achei bem interessante é que elas eram meio faraônicas, né? Era um teatro gigantesco e hoje são só salas de cinema em shoppings. Sim. Você acha que a existência de salas de cinema fora de centro de comércio ainda é possível nos dias de hoje? Eu acho que ainda é possível, acho que a gente tá vendo um pequeno movimento de uma certa volta as salas de cinema independentes de grandes complexos, né? Com pequenas salas que têm uma proposta específica, a gente tem o exemplo da Cine Sala, tem uma Linha Pinheiros que eu não vou lembrar o nome agora, a gente tem as salas antigas de cinema ali dos velhos, dos centros antigos de São Paulo e da República. Só que eu vou te falar assim, eu sou de uma posição que eu não tenho uma nostalgia tão grande com relação a isso, em parte porque eu não peguei essa época de salas de cinema de rua, então eu não sinto essa necessidade de uma volta pra esse lugar. Eu acho que, na minha opinião, a sala de cinema no shopping populariza de certa forma o cinema, né? Ele vira uma das opções entre outras opções que a pessoa pode ir, é um lugar que hoje em dia, principalmente no Brasil, é mais seguro, né? Não sei se você já foi ali, por exemplo, no Cine... É, o Belas Artes até... o Belas Artes até é um bom exemplo, porque é do lado da Paulista, é um lugar até meio seguro, mas ali no Centro Antigo, o Cine Olinda... Cara, eu esqueci, né? Ali do lado da Praça da República. Enfim, eu fui... Em algumas ocasiões eu fui assistir alguns filmes lá na Mostra de Cinema de São Paulo, e assim, eu ando de boa por ali e tal, mas muita gente tem medo, né? E é um lugar meio estranho, que não tem muita coisa em volta, a Praça da República ali, infelizmente, é bem complicada com relação à segurança e tal, então eu acho que existe um pouco... Existem motivos das salas terem migrado pra shoppings, e eu não acho que é necessariamente algo ruim por si, né? Eu acho que o cinema continua sendo um destino, as pessoas pensam assim, ah, vou no cinema, e aí vai no shopping, e na minha opinião, quanto mais lugares que a pessoa puder assistir o filme, na minha opinião, melhor, né? Então, é sempre o público que vai editar qual é o lugar certo, e não algumas pessoas que gostariam que fossem de um jeito ou de outro, né? No fim das contas, quem vai colocar o dinheiro lá pra escolher assistir aquele filme naquele local ou no outro, na minha opinião, é o público, e eu vejo, assim, a evolução de salas de cinema até em questão de qualidade técnica, de... Eu já fui na Argentina em muitos cinemas de rua e em cinemas de shopping, e os de shopping eram sempre melhores, né? Aqui no Brasil, a experiência que eu tive com cinemas de rua e de cinemas de shopping, os de shopping tinham uma qualidade maior, enfim, iMacs, outras coisas que... O público percebe e acaba optando por uma experiência um pouco melhor, né? Essa é a minha opinião. E você acha que o alto valor pra ir numa sala de cinema hoje é algo que desencoraja as pessoas, por exemplo? É uma das coisas que eu mais ouço no nosso... Nos comentários do nosso podcast, né? No nosso canal, as pessoas que comentam no Twitter, no Instagram. O cinema hoje é muito caro comparado com o que era antes, e, enfim, existe uma série de motivos de por que o cinema custa tão caro quanto custa hoje, né? O Brasil é um país caro como um todo, enfim, pra fazer tudo, basicamente. O shopping é um lugar que virou caro, ficou e fica cada vez mais caro, enfim, estacionamento é caro pra caramba, comida em geral, a pessoa sempre que sai, geralmente quer comer alguma coisa, isso acaba entrando junto no orçamento. Na minha opinião, a lei de meia entrada acaba encarecendo o cinema também, porque a intenção dela é muito boa de colocar estudantes pagando metade numa sala de cinema, mas no fim das contas a conta tem que fechar, então o preço acaba se ajustando e a meia entrada acaba virando inteira e a inteira acaba virando o dobro, né? É uma coisa meio... Assim, as leis da economia não conseguem ser dobradas por burocracia e por leis, então eu acho que existem vários motivos de estarem tão alto assim e eu tenho certeza que o custo de ir no cinema mais alto acaba tirando muita gente de ir no cinema, né? Um dos motivos, na minha opinião, eu acho que é o maior motivo, seja o custo... um deles é o custo de ir na sala de cinema e eu ouço isso de muita gente, né? É uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, porque pra mim era algo tão normal, assim, eu ia no cinema toda semana e eu não entendia as pessoas que achavam caro, mas eu morava perto de cinemas, enfim, eu tava sempre... era parte da minha rotina, né? Mas pra pessoa que precisa sair de casa... pra sair de casa e chegar até o lugar e pagar tudo que precisa, enfim, a experiência toda geralmente é bem cara e a alternativa é muito mais barata, né? A alternativa é... hoje assistir Netflix que você paga 30 reais por mês e vê quantos filmes você quiser, não tem todo o gasto de alimentação e transporte e muitas vezes é uma experiência até mais prazerosa pra pessoa, né? Eu sou um grande defensor da experiência da sala de cinema e eu acho que existem, assim, vários níveis de porquê a sala de cinema é melhor, né? Você está com outras pessoas, como um público, respirando aquele filme ao mesmo tempo, né? Sentindo tudo que o cinema tá passando ali como uma plateia, você acaba reagindo junto com outras pessoas, junto com você, você não tem poder sobre o filme de parar e pausar pra ir no banheiro, assistir amanhã se você tá com sono, então você tem que prestar atenção, a tela é muito, muito maior que você, então você se sente ali impotente em relação a ela, eu acho que isso ajuda em toda a parte psicológica que o filme traz. Por outro lado, a gente tem problemas na sala de cinema que você não tem em casa, seja pessoas falando, pessoas no celular, a má educação em geral, enfim, a poltrona às vezes tá grudando o chão, sei lá. Existem tantas coisas ali à margem da experiência do cinema que poderiam ser melhoradas e eu, por exemplo, não vejo mais filme de terror no cinema há muito tempo porque as últimas experiências que eu tive foram, assim, tristes no sentido de que você chega no cinema pra assistir um filme de terror no filme sério e aí tem um pessoal brincando, tem um pessoal dando risada, então te tira completamente daquele ambiente e do transe que você precisa pra curtir o filme, né?